Olá, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro já se encontra sem a sonda e deve reassumir o cargo em alguns dias. Vamos a São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz acompanha toda a movimentação no hospital. Olá, Ricardo. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Brasil. O último boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Estar, aqui na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresenta boa evolução clínica. Ele segue sem dor, sem febre e com melhora progressiva nos movimentos intestinais. O doutor Antônio Luiz Macedo, que chefia a equipe que atende o presidente da República aqui no hospital, disse que agora pela manhã a sonda nasogástrica que havia sido colocada para a retirada de gases e líquidos do estômago foi retirada diante da melhora significativa do presidente da República. A dieta líquida foi reintroduzida com a ingestão de 50 mililitros de água, chá, caldo ralo e gelatina a cada 50 minutos. E foi reintroduzida, foi mantida a nutrição por via de soro. Vamos ver o que falou agora há pouco o médico Antônio Luiz Macedo. Nós tiramos a sonda, damos um pouquinho de líquido, em geral é 50 ml de hora em hora, bem pouquinho. Daí a necessidade de se manter a alimentação intravenosa. No momento em que eu puder aumentar o volume da dieta líquida sem que ele se sinta mal, sem que ele tenha uma distensão, alguma coisa assim, eu começo a diminuir a parenteral e, paralelamente a isso, aumentar a dieta oral. Entrar com o suplemento proteico e líquidos mais energéticos. Doutor Macedo detalhou que a alta pode ocorrer dentro de 3 ou 4 dias, mas apenas quando a dieta garantir a quantidade mínima de calorias necessárias para a nutrição do paciente. O presidente da República segue fazendo fisioterapia e caminhadas pelo corredor do hospital, que ajudam bastante na sua recuperação. As visitas seguem restritas. Diante deste quadro, a equipe médica da presidência da República decidiu mantê-lo afastado do exercício de chefe do Poder Executivo por mais 4 dias. O vice-presidente general Hamilton Mourão segue, portanto, no exercício interino da presidência da República até a próxima segunda-feira. A finalidade, de acordo com a equipe médica, é proporcionar maior tempo de descanso. A viagem do presidente da República à Nova Iorque para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no entanto, continua mantido. Vamos ver o que falou a respeito deste assunto o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. Quando nós nos aproximarmos do momento da decolagem, do momento da viagem, o doutor Macedo, que há pouco também já vocalizou, fazer uma visita ao presidente e realizar uma avaliação. Então, pouco a pouco, nós iremos definindo efetivamente esse planejamento. Então, sendo pragmático, o planejamento permanece. Nós iremos a Nova Iorque no dia 22 e o presidente discursará no dia 24 na Assembleia das Nações Unidas. O porta-voz também informou que o presidente da República externou solidariedade e preocupação com as vítimas do incêndio do Hospital Badin, no Rio de Janeiro. Ele colocou o governo federal à disposição para auxílio às vítimas e também aos pacientes para serem acomodados em outros hospitais. Lilian. Obrigada pelas informações, Ricardo. Bom trabalho. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto